Música Vice-Ministro de Finanças do Sudiração Cooperativa, que foi chamada para a Companhia Lelo Construction. Há foi no lançamento para a ponta e teto que a Zembatantimbang e a fronteira Batugade, município de Bobonaru. Vice-Ministro de Finanças do Sudirado, que foi chamada para a Comissão de Edifício de Imigração Batugade desde a Comissão de Dadawak, ou a Palavra de Balão, ou a Comissão de Comissão de Coat. Nenhum, Vice-Ministro de Finanças do Sudirado, que foi chamada para a Companhia Lelo Construction desde que a Comissão de Governo de Contratação e que foi chamada para a Comissão de Edifício de Referência. Em vez de visitar a reunião da Rua, o primeiro é que o Ministro de Finanças contratou a companhia para a serviço. Na Rua é uma manutenção na Rua. Infelizmente, a companhia referência se deu nada de obrigações. Também é uma unha, como é o vice-ministro. Na Rua é uma querida de portafolio da Correna pra Alphanica. e eu vou atender as outras pessoas que estão no direção do nosso serviço cooperativo e eu vou atender as nossas companhias. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer uma nova. Eu vou fazer uma nova. Eu vou fazer uma política de finanças, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer uma coisa com a gente. Uma nova fronte de Forte Rude, que é possível. Temos uma uma outra montagem que armazenar nos seus casos, que são a outra rotina de 200 mil reais para fazerоеzão. A gente também está trabalhando, a gente está trabalhando para o serviço de dormitores, então, a gente está lidando para perá. Comissário Autoridade Adwaneira Alfandega, J. Antonio Fatima Abilu Hateten, Comissário Autoridade Adwaneira Alfandega, J. Antonio Fatima Abilu Hateten, Comissário IHDVR, Atu Halomanu Tensang, Bedevisi Unibat, Também Tanganak Kontratu Seguverno, Mabire Alidade Sirala Halomanu Tensang. Comissário Autoridade Administrativa. Então, em relação ao finanças, eu tenho que servir muito com os serviços corporativos. Agora, os serviços corporativos, eu tenho que fazer o contrato com a companhia, e eu tenho que fazer o processo de aproxenamento, para depois, a companhia, eu tenho que fazer a manutenção. O relatório, eu tenho que fazer o alfândega, na toa, e a coordenação dos serviços corporativos, o financeiro de finanças, para depois, eu tenho que fazer o contrato com a companhia. Eu tenho que fazer o aproxenamento do Ministério de Finanças, eu tenho que fazer o pressão para a companhia, mas a companhia vai acelerar. E, se eu tenho que fazer a manutenção, quando a companhia vai fazer a performance, eu tenho que fazer o contrato. E, se eu tenho que fazer o Blacklist, eu tenho que fazer o Aliman, o que eu tenho que fazer. A companhia Lelo Construção tem que fazer o contrato com o Governo, a duração de manutenção da Facilidade e da Fronteira Batu Gade, o total do Orçamento Rihon Atos Rua. Bomberto da Silva, Felicitas Borges, ZMN. Bomberto da Silva, Felicitas Borges, ZMN.